Olha, tô noite de quarta-feira, violenta em Itabuna, com vários casos registrados pela polícia. E na rua do Cruzeiro, mais um assassinato foi verificado em nossa cidade. O Diego Pereira, de 23 anos, foi assassinado nessa rua. A gente observa aqui a movimentação, parente no local, e realmente é difícil para todos os familiares. Mas é a realidade de Itabuna que começou novamente a matança em nossa cidade. Mais um jovem foi executado a tiros, polícia militar no local, parentes, amigos, enfim, conhecidos, a população aqui no bairro de Fátima. Rua do Cruzeiro foi o palco de mais um assassinato em Itabuna. É mais um crime para ser apurado pela delegacia de homicídio que tem à frente o doutor Marlos Macedo. Diego foi executado a tiros no local. Ninguém sabe ainda, a coronada ninguém se manifestou a respeito dos atiradores ou do atirador, mas a polícia militar já está no local. E a polícia, o SILC, que é o serviço de investigação, também já vai começar a apurar mais um assassinato em Itabuna. Com as imagens de Teolino Neto, Oswaldo Bispo para o Alerta Total.